Bota, 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 bota caralho, corujo, caguinho, te deixa de cara no carro de meio-hota, no brindado, chama o pixote, chama o pixote, só porradão de Goke Só porradão, só porradão, só porradão de goque Temos JJ, o terror dos polícia Palmeia, palmeia, palmeia e aplica Palmeia, palmeia, palmeia e aplica Pode dar coruja com eles, ninguém se mete PQD e o BH Desce pra pista bolado, é o terror do 5-7 Bota, 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 caralho, coruja, o caguinho Te deixa de cara no barro, que meiota No brindado, que meiota No brindado, chama o pichote Chama o pichote, só porradão de goque Só porradão, só porradão, só porradão de goque Só porradão, só porradão, só porradão de goque Chama o JJ, o terror dos polícia Palmeia, palmeia, palmeia e aplica Palmeia, palmeia, palmeia e aplica Pode dar coruja com eles, ninguém se mete PQD e o BH Desce pra pista bolado, é o terror do 5-7 PapoT Estamos aqui Para dar cor, que meiota Galmeia, palmeia, palmeia e aplica Gapute E意思 Não deixa omioty Eu vou de eu Ela rosa dos polícia